Bem meus amigos, como vocês estão vendo, estamos aqui, ó Isso é praticamente uma divisa do sítio Embeck, do sítio Taboca Aqui também vai dar acesso ao sítio Goiti, Jucar, nessa parte aqui que a máquina está E na outra parte, aqui na minha frente aqui, é quem vai pra Taboca, Queimada, Pocinhos, Torre Gamileira dos Galdinos, então isso aqui era um local onde as pessoas transitam muito Pra que é um atalho, assim, pra diminuir a distância entre as localidades E era uma reivindicação aqui, antiga, que a população relatou pra nós, né Desde que nós assumimos que vem falando a respeito dessas manilhas que precisavam ser colocadas aqui O ano passado a gente fez a licitação, quem ganhou a licitação não conseguiu emitir as certidões Você sabe que pra gente fazer pagamento a gente precisa que a empresa esteja tudo ok Como a empresa não estava, a gente teve que fazer uma nova licitação no final do ano Mas graças a Deus deu tudo certo E agora a gente está adquirindo as manilhas pra gente começar a fazer esse serviço na zona rural Onde vai ser necessário a gente colocá-la Mas aí, isso é um trabalho de infraestrutura, o qual o secretário Raul Agri também está nos acompanhando No momento ele não está aqui, mas está à frente do trabalho também Aqui Zé Didão, Eduardo, que depois vai fazer o serviço de acabamento Eu quero que vocês entendam, eu quero que eu mostrasse aqui antes Então aqui a gente enlargueceu bastante Que antes eu vou mostrar pra vocês o antes, né E quando a gente veio aqui essa semana O que acontece, então Essas manilhas não poderiam ficar lá embaixo Como era a outra Que disseram que tem uma manilha aqui já enterrada Que faz muitos anos que foi colocada aqui E que já é enterrada O homem falou, deu um depoimento Porque se cavasse a minha altura aqui, não chegasse nessas manilhas Mas por quê? Porque quando a água vem trazendo toda a areia, toda a terra Ela vai acumulando, acumulando Então o solo vai começando a subir O que é que acontece aqui? Se a gente pegar essas manilhas e colocasse lá embaixo Onde estava o terreno que vocês ouviam antes O que acontece? Também ia ser enterrado com pouco tempo, né Então o que foi que a gente teve que fazer? Zé Didão suspendeu toda a margem aqui De onde a gente vai botar as manilhas Para a gente colocar essa manilha acima Acima do nível Olha aqui onde as manilhas estão Olha aqui onde vai estar o nível da água Para quê? Porque quando a água vir com a terra, com a areia Ela vai bater aqui nessa parte aqui E só a água vai subir e vai passar Então vai levar menos areia para dentro das manilhas Para evitar que ela se entupam novamente Mas aí a gente vai fazer um trabalho bem feito Quando a gente concluir esse trabalho A gente vai mostrar para vocês como ficou o trabalho Agradecer mais uma vez a Deus Por Deus nos dar a oportunidade de estar aqui Servindo a população A todos aqueles que precisam transitar e passar aqui Então a gente está com o Nildo aqui também Que é o nosso pedreiro Para fazer aqui Para fazer aqui O rejuntamento todinho Vai rejuntar todinho Por fora e por dentro Vai levantar a parede aqui De bloco Vai levantar aqui essa parede de bloco Essa parede de bloco Ela vai subir aqui Vai chegar nesse nível para sair do outro lado Aí depois A gente vai aterrar de lá Do pé da ladeira lá Vai ser aterrado de lá O aterro vai passar nesse nível aqui Acima das manilhas O aterro Até lá onde está o carro lá Quando a água vir Vai ter um problema aqui futuramente Você quase sabe é Deus Porque Deus é que sabe a quantidade de água A quantidade de churro que vem Mas a gente está procurando fazer um serviço Que tenha uma durabilidade maior Isso é as nossas intenções Que são investimentos Que é feito com o dinheiro de vocês Então a gente precisa fazer um trabalho Bem feito Para que a gente não tenha Que vir Depois refazer o serviço Como a gente está dizendo Com água não se brinca A gente vai procurar fazer um serviço aqui De uma forma em que a gente Resolva o problema Mas meu amigo Você nunca pode Subestimar A força da água A quantidade de volume de água O que vem Mas que a gente vai procurar Fazer um serviço aqui Para ficar melhor Para dar acessibilidade A todos aqueles vocês Que precisam transitar Para dar uma qualidade De trânsito melhor Para todos vocês Então Isso é um serviço Que se inicia No nosso município Através De onde vai precisar Dessas manilhas E da mesma forma Que a gente fala Da questão do Pissarro Que uma hora A gente vai chegar A gente não tem como Atender a população Ao mesmo tempo De uma só vez Da mesma forma Que a gente não vai poder Atender todas as comunidades Em relação Em questão de custos De dinheiro Do município Mas a gente vai Aos poucos Depois Isso aqui é a primeira De muitas Onde a gente vai Fazer e dar prioridade Principalmente Aqueles locais Que tem mais necessidade Para a gente Colocar essas manilhas Então Aguardem que a gente Vai chegar também A vocês aí A vocês Muito obrigado E a gente vai continuar O trabalho A gente está aqui Uma e pouca da tarde O sol escaldante Mas a gente está aqui Para servir A todos vocês E a minha gratidão Adeus